E o ex-governador Antônio Garotinho já deixou o presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele e a mulher, também ex-governadora Rosinha e Garotinho, passaram apenas uma noite presos. Eles são acusados de corrupção. Rosinha também deve deixar a cadeia hoje. O casal Garotinho vai responder ao processo em liberdade. O plantonista do Judiciário no Rio de Janeiro, desembargador Círio Darlan, atendeu o pedido da defesa e concedeu liberdade a Garotinho e Rosinha. A decisão foi tomada menos de 24 horas após a prisão preventiva do casal. O desembargador determinou também a proibição de contato telefônico, pessoal ou por qualquer meio eletrônico e de transmissão de dados dos ex-governadores com outros réus ou testemunhas do caso. Além disso, eles devem entregar os passaportes e comparecer todo mês à justiça para comprovar sua residência. Garotinho e Rosinha vão responder ao processo em liberdade. A decisão menciona que a defesa enfrentou dificuldade de acesso aos autos do processo e destacou que falta embasamento para a prisão. Além do casal, outras três pessoas foram presas nesta terça-feira por suspeita de participação em um esquema de superfaturamento de contratos da Prefeitura de Campos dos Goitacazes. O prejuízo aos cofres públicos pode chegar a 60 milhões de reais, segundo delações feitas à Força-Tarefa da Lava Jato. Esta foi a quarta vez que Antony Garotinho foi preso e a segunda prisão de Rosinha Matheus.